A busca e apreensão foram cumpridos em Goianápolis, Trindade e Abadia de Goiás. Quatro pessoas foram presas. Na casa de um dos suspeitos, a polícia encontrou cerca de 40 mil reais em cheques. As investigações começaram em agosto deste ano e descobriu que pelo menos nove pessoas fazem parte da organização criminosa, que atuava em parceria com idosos e falsificadores de documentos para ter acesso de forma irregular aos benefícios assistenciais. Eles teriam movimentado desde 2021 mais de um milhão e meio de reais, um prejuízo aos cofres públicos. A PF descobriu que os idosos sabiam do crime e recebiam dinheiro para ajudar os criminosos. Em alguns casos, eles cobravam cerca de 500 reais por serviço realizado. Como a prova de vida e o registro de fotografia para fraudar os documentos. Essa especialista em direito previdenciário disse que a Previdência Social tem criado mecanismos para evitar as fraudes. Desde o meio de setembro deste ano, o INSS trouxe a biometria para esses casos de benefício de prestação continuada. Porque a biometria traz uma segurança maior nessa questão de fraude total e ela deixa que esse benefício de prestação continuada ao idoso, principalmente, que ele vá para pessoas que realmente têm direito a esse benefício, que realmente necessitam desse tipo de benefício. Segundo ela, quem comete fraude, além de perder o benefício, ainda tem que devolver o dinheiro recebido. Se for constatado fraude, além de perder o benefício, ainda tem que devolver para o INSS esse benefício recebido indevidamente. Obrigada. 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 Obrigada.